Um dia longo, cansativo, mas de muita alegria para quem acompanhou cada passo do Papa Francisco na nossa região. Uma visita que começou e terminou em São José dos Campos, mas que teve em Aparecida os momentos de maior emoção. É, Ademir, o Papa Francisco mais uma vez reforçou a fama de quebrar protocolos, demonstrou simpatia para ficar sempre bem pertinho do povo e deu uma notícia excelente para os fiéis. Vai voltar à Aparecida. O avião da FAB aterrissou em São José dos Campos, nove e meia da manhã. O Papa Francisco desceu e foi recebido por autoridades militares e pelo prefeito Carlinhos Almeida. Sorridente, cumprimentou as pessoas e seguiu para o helicóptero em direção à Aparecida. Às dez e vinte, chegou no Santuário Nacional. Autoridades católicas e políticos o aguardavam. Entre eles, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o prefeito de Aparecida, Márcio Siqueira. Francisco convidou o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, para subir ao Papa Móvel. No trajeto até a Basílica, acenou, saudou os fiéis, beijou crianças. Sempre muito simpático com o público que retribuiu. Os que ficaram do lado de fora da Basílica foram os primeiros a ter contato com o Papa. Ele passou por aqui de Papa Móvel. Uma passagem rápida, mas que rendeu muitas histórias. Chorei bastante, fiquei muito emocionada. Hoje é um sonho realizado na minha vida. Não sei se ele me viu, mas eu vi ele, parece que ele me viu dentro dos meus olhos. Valeu a pena, né? Tanto frio, tanta chuva. Uma multidão, você conseguir chegar próximo, não é uma benção. Já dentro da igreja, o Papa visitou a Capela dos Apóstolos para a veneração da imagem de Nossa Senhora Aparecida e fixou os olhos na santa. O Papa Francisco no meio de nós, bem-vindo o Papa Francisco. E fez a primeira oração em público. O Papa deixou a Capela para se preparar para a missa e já com as vestes oficiais, seguiu para o altar. Com meia hora de atraso, iniciou a celebração. O Cardeal Arcebispo de Aparecida deu as boas-vindas ao Pontífice. Esse santuário, que o recebe com imenso júbilo, conta a partir de hoje a graça de ter recebido três Papas. Toda a missa foi presidida pelo Papa. Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Ele diz que seja Deus e o Senhor e o amor de Cristo. Depois de uma hora e meia de celebração, o Papa deixou o altar. Quando apareceu na tribuna, foi saudado pela multidão. Ele fez o discurso em espanhol, mas em português, pediu um favor aos fiéis. E prometeu que vai voltar. Que Deus os bendiga, que a Nossa Senhora de Aparecida nos cuide e até 2017, que eu vou voltar. Adeus. O Papa deixou o santuário em direção ao Seminário Bom Jesus. De Papa Móvel, percorreu as ruas de Aparecida e mais uma vez saudou os fiéis. Ele ficou no seminário por duas horas. Depois de almoçar e descansar, voltou ao Papa Móvel, mais disposto para percorrer novamente as ruas lotadas de fiéis. Como de costume, quebrou o protocolo e desceu do Papa Móvel para cumprimentar as pessoas e beijar uma criança. Devotos registraram o momento. O menino abençoado pelo Papa é de Aparecida e é tetraplégico. Na hora que eu vi que ele apareceu, eu fui para lá e peguei no colo. Não sei de onde eu tirei força para pegar esse bruto de homem. É uma benção. Eu senti um arrepio. Eu nem consegui falar nada. A melhor sensação que eu tive na minha vida toda. O Papa Móvel seguiu o caminho. Chegou à Basílica ainda chovendo e ainda com pessoas aguardando por Francisco. Sempre sorridente, o Papa se despediu dos fiéis e decolou em direção a São José dos Campos. Já na cidade, mais uma quebra de protocolo. Em vez de seguir para o avião, ele cumprimentou os joseenses que o aguardavam. E pouco antes das cinco, deixou a região de volta para o Rio de Janeiro.